O repórter radialista Jorge Araújo, apresentador do Se Ligue Bahia, na rádio Itapão FM de Salvador, na Bahia, irá estrear uma atração diária na filial da Band Nuno, na Bahia. O Bafafá na Band estreia segunda-feira, 25 de novembro, a partir do meio de 50 horas de Brasília, abre aspas. Vamos colocar pimenta no seu almoço, fecha aspas, prometeu Jorge. Abre aspas. Vai ser um programa de notícias com entretenimento, notícias do dia, agora com o Tomás Leve, falando de tudo do que vem acontecendo na cidade, o que acontece no interior da Bahia, com a minha cara, com o meu perfil, algo leve, para a hora do almoço, fecha aspas, explicou o apresentador. Então não perca, Bafafá na Band estreia segunda-feira, dia 25 de novembro, a partir do meio de 50 horas de Brasília, na Band Bahia. Você vai poder acompanhar também nas transmissões da Band em todo o estado da Bahia, na Band, acho que vai passar na Band Sergipe, na Band Alagoas e também no canal do YouTube da Band Bahia. Sucesso, boa sorte, parabéns aí para todo mundo que vai fazer parte aí do programa Bafafá na Band e também para o Jorge Araújo. As informações são do site Se Ligue Bahia. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, também se inscrever, arroba Fala Mais Online.